Portanto, a minha pergunta é, deveríamos acreditar que as qualidades do vegetarianismo, do não-alcolismo, do celibato, praticá-las para que o nosso corpo fique em boas condições, de forma que esse cria de 11 minutos seja mais eficaz? Veja, isso é o que eu venho dizendo sempre, porque até mesmo comer é um valor moral. O alimento é sobre o corpo, nós devemos comer o que é adequado para este corpo. Mas neste momento você está falando sobre transformar o alimento num hábito. Eu quero lhe dizer que não existe tal coisa como bom hábito ou mau hábito. O hábito significa que você está funcionando inconscientemente. Se você está funcionando inconscientemente, isso é uma coisa ruim, porque a coisa toda sobre ser humano é que somos capazes de fazer as coisas conscientemente. Essa é a beleza de ser humano, que nós podemos fazer tudo conscientemente. O que um animal faz inconscientemente, nós podemos fazer a mesma coisa conscientemente. Podemos comer inconscientemente ou podemos comer conscientemente. Podemos respirar inconscientemente ou podemos respirar conscientemente. Tudo o que nós podemos fazer, nós podemos fazê-lo conscientemente. No momento em que fazemos algo conscientemente, de repente, aquele ser humano se torna muito refinado e maravilhoso. Simplesmente porque alguém anda e fala conscientemente, ele não se torna um ser humano belo? Sim ou não? Isso é tudo. Então, por que é que estamos tentando desenvolver hábitos como se isso fosse uma coisa boa? Hábito significa realidades fixas, em que você não precisa pensar. Você se levanta de manhã e aquilo acontecerá com você. Não, não tente automatizar sua vida. Isso não é eficiência. Essa é a eficiência da máquina. Este aqui deveria funcionar inteligentemente e conscientemente. Ninguém está esperando que isso funcione como uma máquina. Portanto, sobre a comida e outras coisas, o alimento deve ser adequado para o corpo para o qual nós nos alimentamos. É para o corpo. Isso é um material de construção para este corpo, a comida que você come. Qual é a comida adequada? Infelizmente, está tudo bagunçado neste momento. Tradicionalmente, nós comíamos muito sensatamente neste país. Mas esses mil anos de invasões trouxeram outros tipos de culturas alimentares. E hoje, a dieta nacional é pizza ou macarrão. Qual deles? Eu não sei. Ambos estão competindo. Portanto, nós estamos perdendo o nosso bom senso sobre comida. Definitivamente, é a hora de ver qual é a coisa mais adequada. Se eu entrar nesse assunto sobre comida, é um processo muito longo. Mas, você deve fazer experimentos com a comida. Não apenas através da língua, mas através do corpo. Você come algo hoje e vê. Apenas aprenda a observar o quão ágil e o quão ativo o seu corpo se sente após comer aquele alimento. Se ele se sentir como se quisesse ir para o túmulo, aquilo não é uma boa comida. Se ele se sentir como se quisesse estar vivo depois de comer aquilo, exceto o café, porque é um estimulante. Se você comer comida e o seu corpo se sentir muito ágil e vivo, isso significa que aquele é um bom alimento e o corpo está gostando. Se você comer alguma coisa e ele se sentir entorpecido, isso significa que ele não está gostando. Ele está tendo dificuldades com ela. É por isso que ele se sente entorpecido. Portanto, apenas baseado nisso, existe muito... Quero dizer, esta é uma maneira muito simplista de se colocar isso. E aí E aí